E aí Sofia Kids Hoje a gente está aqui com o Tio Robson Vendo um vídeo lá da casa do Tio Robson Aí está o Biola em televisão E o Biola logo aqui Não vai nem uma porrada Você tem Instagram Sofia? Eu acho que não Nessas horas que eu vejo que o nosso cachorro É mais pra mim que vem Ele quer bater no grande Ele está molado com o Biola Cadê? Faz Faz Olha o Biola querendo brincar com ela Não, o Biola não quer brincar não O Biola está indo pra trás Tu acha que o Biola está de maldade Com a minha cachorrinha Agora tem o que o Biola está olhando Também fala pra ele Quatro aninhos Mocinha Branquinha Magrinha O Biola ficou doido nela É, o Abi O Biola está na boca O Biola está te beijando a boca O Biola está colando Acho que foi café Tem ody Está colando E agora eu tô com a corda. Mostra pro senhor Robin. A corda, puga a corda aí. Mas o primeiro tem que te amarrar. Conseguiu amarrar a corda? Mamãe. Mamãe. Puxa aí esse negócio de amarrar. Topia Kids hoje tá numa boa vida aí, ó. Gostando desse tipo de vídeo. Desenvolvendo a boa vida rodando. Olhando pro mar. Praia boa. Ipi, olha lá tu na praia, fi. Olha lá tu olhando na praia. Vamos ver esses vídeos que vocês viram. Dê like. Ah, ah. Tateando onda. Sofia Kids na praia. Olha o Marolano. Oi. Ah, Rodrigo. Ah, é tudo Rodrigo, né? Não só tem eu aqui em casa. Ah, que isso. Não tem como botar. Não tem como botar. Não tem como botar. Não tem como botar. Ah, oi. Não tem como botar. A ponta, a ponta menor. Tá marmada ali, meu Deus. Marmada pode ser que tenha esse. Agora, ó. Você tá dando um... Injeção de hormônio nele. Pô, vocês desmendaram o negócio tudo, cara. Da corda. Vou tirar a corda. Conseguiu tirar a corda? Me dá a safeta aí pra eu arrumar. Me dá a safeta aí pra eu arrumar. Me dá a safeta aqui. É, ainda tá amarrada ainda. Só que o bar não tá conseguindo tirar, não. Eu só tô com a mão. Não toma, filma. Tem essa Ooh. E o bar não tá mechanismizados? É, mesmo... Um. Olha aí, pessoal. Descreve aí forte com uma fantasia. A igreja é maior ou igual, né? Fặ, eu ver e brincando aí com a Mery, timblo do estilo dela. Aí falou... É, seu fan? Vamos ajudar essa menina A gente vai chegar lá no descrito aí Você sabe quem é o artista Você é o Aldirão Chega o Aldirão, por favor Pô, mas Faz os vídeos que eu aparento Que o pessoal gosta, pô Que é um montão aí, que a galera gosta Eu sou Aí o pessoal fala Pô, a família de vocês Vocês dois Né, figa? Aí tu acorda, vai lá pular agora Rodrigo filmou até a enchente que teve aqui, né É Encheu tudo, que entupiu a vida Ai, meu Deus do céu Entrou água pra casa Aí o nego comentou no vídeo Pô, larga essa câmera e vai ajudar A tua esposa, a Tiago Pô, entrou água aqui tudo, cara Eu pulo, outro puxando E o Rodrigo filmando É, não dá É, não dá Olha isso aqui Caraca, é muito engraçado Ai, meu Deus do céu Vai cair aí, viu? Sofia, tá molhado Pô, toma o nome nosso Pô, tá aí Pô, toma o nome do meu pai A Sofia aqui diz que é um milhão de inscritos No canal dela Ela é especial Caçou um tijolinho E vai escrever Meu Deus Tijolinho na praia É tijolinho na areia Mas é um tijolinho mesmo? Na praia não tem tijolo Certo Esse é um pedaço bobo É um tijolo mesmo Ué, essa imagem aí ficou unitona Tu faz as coisas na praia Sol quente Já toca E aí, terminou de pôr a corda? Eu nem consigo Porque eu acho que eu estou no bió Porque é uma fera O bió é uma fera? É Será que quem é mais pesado? Você ou o bió? Bió O bió é mais pesado que você? Deve ser, não é o tamanho dele Eu nem consigo pegar ele Será que ele consegue se pegar? Mas não, né? Não, valeu, valeu Não, não, não Quando filma Já é, a gente tem que ficar filmando Quando filma Vamos filmar a vovó trabalhando A vovó vem pra cá trabalhar Pode Filma o rosa Filma o rosa Filma o rosa Filma Gente, eu vou dar um silbo Pra cá Filma o rosa 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 Se inscreva no canal, um beijo no meu coração Tchau